Vamos a ganhar a bateria, só que vai ser! Vamos a ganhar a bateria, só que vai ser a bateria, só que vai ser a bateria, só que vai ser a bateria. Vamos a ganhar a bateria, só que vai ser a bateria. Vamos a ganhar a bateria, só que vai ser a bateria. Tengo amor de presentarles a un buen amigazo. Deseas que ha muchos años, compadre. En el bajo de mi compa, el gallo negro, desde Long Beach, California, para el mundo. Tenemos en el bajo, en el bass, a mi compa, Mami C. Mami C. Mami C. Mami C. Mami C. Vamos lá. O grupo que vai estar pegando em Los Ángeles, compadre, como se chama? O grupo, o veterano, compadre, se chama, allá para mi compadre, Jesus, alias El Paco, el acuadionista, compadre, dice. Dice, dice, dice. E por Guatemala, compadre, sonos. E arriba, grupo, alianza, compadre. E aí está a gente de Puebla, a gente de Guerrero. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Loco, 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 loco Esta vez la de camión Miope, 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 miope Novia del chancudo, loco Loco, 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 loco Y a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Un momento muy especial para mi compa Raúl y Ophelia Eso de arriba a los casados, chicas Eso A CIDADE NO BRASIL ¿Y dónde están a festejar? ¿Y dónde están los novios? ¿Y dónde están los novios? ¿Y dónde están mis papás? Novia del chancudo, loco, 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 loco Novia del chancudo, loco, 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 loco No pares, sin decir, no pares, sin decir No pares, sin decir Ustedes siguen moviendo, siguen moviendo Bien Todo el mundo a bailar con el tejado Todo el mundo a bailar con el tejado Todo el mundo a bailar con el tejado No pares, sin decir No pares, sin decir No pares, sin decir Viva! E aqui os festejados de esta noite, companheiros, sou o senhor, companheiros, ánimo, meu irmão, toda esta noite, toda esta noite. Como é que vai estar agora, dormindo, a gosto. Amém, companheiros, amanhã é a luna de miel, companheiros, que te acontece, companheiros, amanhã é Las Vegas, companhia, companheiros, agárrese Las Vegas, porque aí vai meu companheiros, companheiros e os senhores velhos, como nós somos. . 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 O que é que é que é? Levantem os braços, levantem os braços Todo mundo queremos que hagan uma rueda E que os festejados passem nessa rueda, compadre Que se veja essa rueda, que se veja essa rueda Isso, olha só Hágane uma rueda Hágane uma rueda Hágane uma rueda Hágane uma rueda Agora todo mundo vai ter girar a rueda, compadre Hágane uma rueda Hágane uma rueda Hágane uma rueda